Deus não é um fluxo natural, o pecado fez Deus ser a exceção, eu estou projetado para estar longe dele, desde o pecado de Adão, esse papo de que, ah eu penso em Deus o dia inteiro, eu penso, mentira, não pensa, provocar um ambiente para que a presença de Deus inunde o seu coração, sei lá, é um levantar de mãos, é um abrir a boca, é um romper do cansaço, você tem que provocar algo que não é natural, porque naturalmente você vai entrar vazio e vai sair vazio, é assim que é a vida, a gente espera muito e entrega pouco, alguns provocam briga, alguns provocam confusão, eu vou provocar avivamento, eu vou provocar poder, eu vou provocar unção, eu não sei o que você vai fazer, mas o diabo não acredita em você, o diabo não acredita no seu louvor, o diabo não acredita na sua adoração, e eu não estou nem aí para o diabo, maior é o que está aqui do que o que está lá fora, provoque avivamento agora, provoque, levante o aleluia, levante o glória a Deus.